Número 1, Caroline, a loba. Nos livros de DVD, Caroline Forms é transformada em lobisomem após ela ficar grávida dos gêmeos do Tyler. E olha, eu confesso que eu fiquei surpreso com duas coisas. A primeira é saber que nos livros é possível transformar as pessoas em lobisomens. E a segunda é saber que tanto a Caroline da série quanto a do livro engravidaram de gêmeos. A da série ficando grávida das gêmeas Saltman, já só contra a parte dos livros ficou grávida do Tyler. Número 2, Caroline, a ruiva. Sim, senhoras e senhores, nos livros de DVD, Caroline Forms é ruiva. Diferente da sua versão da série que é loira. Inclusive, a versão da série de Caroline é bem parecida com outra personagem do livro de DVD que ainda falaremos nesse vídeo. A propósito, opa, tudo 12 por 8, Void Hunter na área. E nesse vídeo eu irei apresentar 7 diferenças da série para os livros de DVD. Uma mais louca que a outra. Como vocês já puderam perceber, no entanto, para isso eu preciso que vocês já deixem um gostei aqui embaixo. E também se inscrevam aqui no canal e compartilhem esse vídeo para mais pessoas que sejam fãs de Diários de um Vampiro. Além disso, já ative o sininho de notificações para vocês sempre serem informados sobre séries e filmes de criaturas sobrenaturais. Muito obrigado de coração, todos vocês são fera. Número 3, Caroline, rival de Helena. Diferente da série que mostra Caroline e Helena Gilbert sendo melhores amigas. Nos livros elas até começam como melhores amigas, mas ao passar do tempo, Caroline Forbes acaba se tornando rival de Helena no momento que ela deixa de ver Helena como sua aliada. Inclusive, vale ressaltar que a Caroline na primeira temporada da série Diários de um Vampiro, a sua personalidade rasa e mimada era igualzinha a sua personalidade dos livros. Número 4, Helena, a anja. A Helena morre e retorna como um anjo nos livros, com uma variedade de poderes mágicos que são convocados pelos suas asas, que é bem diferente do que aconteceu com a Helena na série. E essa diferença acabou impedindo a sua contraparte de seguir o material original que no caso são os livros. Mas a heroína da série recebeu de forma sutil uma herança sobrenatural, com uma duplicada Petrova. Número 5, idade trocada. Damon e Estevam Salvatore são muito mais velhos nos livros do que nas suas versões da série. Nos livros, tanto Damon quanto Estevam possuem mais de 500 anos, já suas contrapartes da série possuem 300 anos a menos. E isso é devido que no material original, tanto Damon quanto Estevam nasceram na época do renascimento italiano. Isso sem falar que as suas versões dos livros são bem mais poderosas que suas versões da série. Número 6, a herança italiana dos Salvatore. Damon e Estevam Salvatore, originalmente nos livros, possuem uma herança italiana. Como eu disse quase agora, tanto Damon quanto Estevam nasceram na época que estava rolando o renascimento italiano. E eles viveram essa época na Itália como humanos. Na série, eles mantiveram o sobrenome Salvatore, o que pra quem não sabe, tem origem italiana. No entanto, a nacionalidade do Estevam e do Damon foram alteradas na série. E isso aconteceu para que ambos fossem conectados com a cidade de Mystic Falls. Na série, os irmãos crescem em Mystic Falls e voltaram para a cidade natal periodicamente. Ao longo de suas vidas, o que acabou levando-os a conhecer a jovem Helena. Principalmente o Damon que conheceu ela primeiro, né? Número 7, Helena chata. Pra quem acha que a Helena da série é bastante chata, é porque não conhece a Helena dos livros. Que meu irmão, vou te contar, a Helena é bem chatinha nos livros. Ela é do tipo que quer os garotos só pra ela. Ela quer que os garotos a desejem. Ela se acha linda e tudo mais. Ok, é dito nos livros que a Helena é muito linda. E isso é devido a sua aparência nos livros ser bem diferente da sua aparência na série. É citado no livro que a Helena tem uma pele pálida, ela também é loira e possui olhos azuis. Lembram que no começo desse vídeo eu disse que a Caroline da série lembrava uma personagem dos livros de DVD? Pois bem, era da Helena que eu estava me referindo. E rapaziada, bora combinar que a aparência da Helena dos livros era o típico padrão de beleza da época que o livro foi lançado. Sem falar que ela é aquela típica líder de torcida. Que quando passa, os garotos param o que estão fazendo pra olhar ela passar. Ela é realmente muito linda. Como eu já mencionei anteriormente, ela queria os garotos pra ela. Porém, ela não queria os garotos que queriam ela. Na verdade, ela queria os garotos que a rejeitassem. Enquanto a sua rival Caroline era ela mesma. E é por isso que elas não se davam bem. Mas depois que a Caroline se transformou em vampira na série, ela acabou evoluindo muito e se tornou aquela mulher maravilhosa que a gente conhece. Mas esse foi o vídeo. As 7 diferenças da série pros livros de DVD. Gostaram ou não gostaram? Comentem aqui embaixo. Além disso, comentem outras curiosidades de DVD que vocês gostariam que eu trago aqui pro canal. Mas agora eu queria estar contando todos vocês a deixar o like aqui embaixo no vídeo. Se inscreverem aqui no canal também. Compartilhem esse vídeo pra mais fãs de DVD. E é claro, já ative o sininho de notificações pra vocês sempre serem informados sobre filmes e séries de criaturas sobrenaturais. Muito obrigado de coração. Todos vocês são demais. Mas galera, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link para a vaquinha. Para ajudar as pessoas que sofreram pela enchente lá no Rio Grande do Sul. E pra quem não puder ajudar doando, só de você estar compartilhando essa informação e estar melhorando já é de grande ajuda. Muitíssimo obrigado do fundo do meu coração. Todos vocês são demais. Bom, mas agora vai estar aparecendo 3 vídeos aí na tela e uma playlist que eu sugiro que vocês assistam. Muitíssimo obrigado de coração pelo acesso, pela visualização. Que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês e tchau, tchau. A verdade. A verdade.